Não, já pensou você utilizando um perfume e receber elogios depois de 8 horas que ele tá na sua pele? Pois é isso que eu trago hoje pra vocês. 6 perfumes nacionais que me rendem elogios depois de 8 horas na pele. Vem comigo conhecer. E aí pessoal do canal Júnior Barreiros, tranquilo gente, beleza? Sejam bem-vindos e bem-vindas ao canal que é a maior referência em perfumaria do Brasil. E hoje eu trago 6 perfumes nacionais, entre nacionais de grandes empresas e perfumes contratipos, que me rendem elogios mesmo depois de 8 horas na pele. Ou seja, são perfumes que duram muito na pele e são facilmente percebidos mesmo depois de 6, 7, 8 horas de usagem, tá bom? Se você gosta desse tipo de conteúdo, não deixa de se inscrever no canal, já deixa o like, clica no sininho e vem comigo conferir a lista. O primeiro é esse daqui pessoal, Esron ou Resron da empresa Nuanciello. Gente, esse perfume é simplesmente sensacional. Já fiz a resenha completa, nem vou me alongar muito aqui na descrição, depois assistam aí. Mas o fato é que ele traz uma composição herbal, verdinha, meio mentolada, com um toque de baunilha mais gourmand. É um perfume muito gostoso, um adocicado leve, com toques amadeirados. Esse lance herbal sempre muito presente. É um perfume que homens e mulheres podem utilizar, acho que não tem problema, sabe? Ele é realmente bem unissex. E se você utilizar no dia a dia, facilmente vai te render elogios, mesmo depois de 8, 9, 10 horas na sua pele, tá? Fixa muito bem, projeta muito bem. Assista depois a resenha completa e esse é o primeiro da lista. O segundo é um perfume contratipo, gente. Da empresa JA Essence de Lavi, o perfume Hombre. Eu sempre tô falando desse perfume aqui no canal e ele é um inspirado no Rassivar de Nishane, que é o meu top 1 da coleção. O Rassivar é aquele que eu mais gosto, tem aquele lance do abacaxi, bem frutado, bem musgoso, bem amadeirado, musgo de carvalho. É um perfume bem presença, bem viril, bem masculino e aqui até mais amadeirado, mais terroso que o Rassivar original, tá? Que é o perfume importado. Esse perfume contratipo custa pouco e fixa demais na pele. E fixa e projeta muito, muitas e muitas horas. Quem tem esse perfume na coleção sabe do que eu tô falando, tá? 8, 9, 10 horas, você utiliza pela manhã, vai pro ambiente de trabalho. Quando chega em casa lá pra 6 da tarde, 7 da noite, pô, alguém vai notar o perfume e vai te elogiar. Preço dele super acessível, tem sempre cupom de desconto lá no site da JA Essence, o link tá na descrição. O próximo é meu perfume favorito da linha Malbec do Boticário, Malbec Club Intenso. É isso mesmo, esse é o que eu mais gosto da linha Malbec do Boticário. Ele consegue preservar as madeiras da linha Malbec, só que com um toque mais moderno, é uma coisa mais jovial. Ele tem uma pegada meio barbearia, meio barbershop. Eu acho esse perfume simplesmente espetacular. Ele fixa muito, ele tem um desempenho brutal na minha pele e sempre é muito notado e muito elogiado. Esse perfume tem a minha cara, realmente é um perfume que combina muito com a minha personalidade e eu utilizo com muita frequência. Inclusive utilizo não só o perfume, mas o sabonete líquido, o shampoo, toda a linha Malbec Club Intenso. Eu realmente gosto muito, sou fissurado e recomendo muito que você experimente numa loja do Boticário aí da sua cidade, tá? Quer um perfume que custa pouco, dura muito e preserva muita masculinidade? Ele é um perfume muito viril e mesmo assim te rendendo muitos elogios? Conheça Malbec Club Intenso. O quarto é o perfume mais fresco da lista de hoje, tá? Volcano Eau de Parfum Terra Cosméticos. Esse daqui é um clonezinho do Polo Blue de Ralph Lauren, só que com a vantagem de que fixa muito mais e projeta muito mais que o perfume importado, tá? Eu gosto muito do Polo Blue, não tenho do que reclamar. É um perfume que tá na minha coleção há muitos anos. Eu utilizo ele como assinatura há muitos e muitos anos. E esse daqui, gente, praticamente substitui o Polo Blue. Consegue trazer a composição de manjericão, pepino, melão, notas bem aromáticas. E é um perfume que tem uma base amadeirada e acamurçada também. Ele suporta muito bem o calor mais intenso, então se você precisa de um perfume pra usar no calorão, Volcano da Terra Cosméticos, é o perfume perfeito pra você. E rende elogios depois de 8, 9, 10 horas na sua pele. Cara, ele é absolutamente perfeito, não tem como não indicar. Tá presente com cupom de desconto no site da Terra Cosméticos. Agora os últimos dois perfumes da lista, o penúltimo, um contratipo. Aurum Parfum In The Box Perfumes. Essa fragrância chegou a me render elogios depois de 15 horas na pele. 15 horas na pele. Surreal, gente, assim, de um dia pro outro, tá? Eu utilizei ele em um dia, a gente foi num evento, numa festividade, dormimos nesse local, no dia seguinte, fui tomar café da manhã, a pessoa, pô, mas que cheiro gostoso esse, que perfume bom é esse, Júnior? Eu tava com o Aurum Parfum do dia anterior, gente, depois de 15 horas na pele. Então, 8 horas, 9 horas pra ele é fichinha. Ele é inspirado no One Million Parfum de Paco Rabanne, que já é uma bomba atômica, e esse é um dos perfumes contratipos mais potentes que eu tenho na coleção. E ele tem esse lance bem achicletado, bem solar, bem ambarado, bem adocicado. É um perfume, gente, eu sou fissurado nele, é delicioso, muito bom pra ser utilizado, assim, numa balada, num encontro romântico, ou pra você que quer chamar a atenção das pessoas à sua volta. Ele agrada com facilidade e todo mundo gosta. Aurum Parfum, uma bomba atômica num precinho desse tamanho. E o último é perfume da Natura, gente. Essencial Oude Vanilla Masculino da Natura. Esse daqui é o cheiro do boyzinho da balada. Ele tem esse lance da linha Essencial Oude, né? Bem amadeirado, com ouro da perfumaria, madeira de Oude presente aqui. Mas ele é mais adocicado, mais cremoso. Essa baunilha combina muito bem com esse perfume. E ele exala muito, gente. Ele é um amadeirado masculino, mas com essa baunilha que exala demais, que chama muito a atenção. E ele tem cheiro mesmo de playboy na balada, tá? É perfume com cheiro de rico, mas é o rico que vai na balada. É o rico jovem. Eu, inclusive, já fiz um vídeo com esse tema, tá? Perfumes da Natura com cheiro de rico. Perfumes do Boticário com cheiro de rico. Eu vou deixar sempre passando no card aí, porque vale a pena assistir. 9, 10 horas assim na pele sossegado, as pessoas vão notar e vai render muitos elogios. Eu indico muito esse perfume, cara. Eu acho ele espetacular e tá aqui na primeira colocação da lista de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não deixa de se inscrever. Já deixa o like, clica no sininho pra receber as notificações. E voltem sempre ao canal JB, a maior referência em perfumaria do Brasil. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, gente!